O economista, desculpa, o economista Igor Lucena vai falar sobre a PIX agora. Ele falou ainda há pouco sobre os bancos digitais, agora ele vai falar sobre o PIX. Você sabe o que é PIX? Não? Então você vai ver como funciona e o que é. Muitas pessoas perguntam como funciona o PIX. Bom, na verdade o PIX é um sistema que foi criado pelo Banco Central do Brasil para substituir os antigos DOC e TED, que eram as transferências eletrônicas disponíveis e também um documento que fazia a transferência de um dia para o outro. O sistema é um sistema integrado de utilização quase que imediata pelo Banco Central que hoje não é cobrado das pessoas físicas, mas pode ser no futuro e é muito seguro, pelo fato muito básico. Ele usa um sistema de blockchain e o próprio Banco Central tem a capacidade de rastreabilidade dos recursos. Então basicamente ele torna o DOC e a TED mais efetivo, mais rápido e mais barato. Claro que o PIX provavelmente vai ter outras funcionalidades, como pagamento de boletos, faturas, cobranças, utilização em lojas de departamento, na rua, nas chamadas maquininhas, mas isso ainda são coisas que vão vir para o futuro. De uma maneira geral, hoje ele é um sistema mais barato de transferências de recursos e de alocação de recursos de uma maneira imediata. Geralmente o DOC demora um dia e a TED demora até meia hora, 40 minutos, enquanto o PIX demora por volta de 5 a 10 segundos. E você pode usar, em vez de conta e agência, basta você usar o seu celular, o seu CPF ou até mesmo o seu e-mail para que as pessoas possam transferir recursos para você. E o mais importante é que ele funciona sábado, domingo, feriados, 24 horas. Então não tem aquela desculpa do seu amigo que está lhe devendo dinheiro dizer que vai pagar só na segunda. Ele pode pagar qualquer hora, em qualquer momento. Muito legal, Igor. Gente, deixa eu mandar um beijo especial aqui para a dona Conceição, que mora em Atibaia e é a mãe da Cunha Rosimeire lá no Instagram. Ela falou que ela mandaria a orquídea para a mãe dela mesmo. E eu quero mandar também um beijo para a mãe da Márcia Hortamelo. Ela está dizendo que ela mandaria a flor para a mãe dela, que a mãe dela tem 97 anos, operou no ano passado, colocou marca passo e ela não pode visitar ainda por causa da pandemia. Situação delicada, não é verdade, Márcia? Um forte abraço para ela. Aliás, um forte abraço para todas as mamães. Para a minha mãe, que eu estou morta de saudades também. Para você que está aí com o coração apertadinho, com saudade dos seus filhos. Estamos juntos aqui, tá bom?